O livro de Atos nos traz a história da igreja primitiva, em que as pessoas vendiam tudo o que tinham para entregar o seu dinheiro para a causa evangelística. Tem muita gente por aí usando esse livro e essas passagens para dizer que cristianismo e socialismo são compatíveis. Só que não. Opa, e aí galera, beleza? Bem, vamos lá, esse aqui é um vídeo resposta para a Marisa. Paula Marisa, onde ela fez um vídeo falando que ser cristão e ser socialista é incoerente, beleza? E aqui eu vou falar que eu concordo e discordo dela ao mesmo tempo, beleza? Vamos lá então, por que eu concordo com ela? Porque o socialismo que ela está falando não é socialismo em si, é comunismo, beleza? Então vamos lá, primeiramente nós temos que entender o que é socialismo. Socialismo, existem diversas correntes de socialismo. Por exemplo, o próprio anarquismo é uma forma de comunismo que é antecessor do comunismo, que também é uma via de você chegar ao anarquismo. Tanto que Marx chamava os autores anteriores de socialismo utópico, beleza? Então, significa o que? Por lógica simples, histórica, se Marx criticou algo é porque algo ele tinha que ter escrito para ele poder fazer essa crítica. Então existia já o socialismo antes do marxismo, antes de Karl Marx escrever o livro lá dele, beleza? Então, a parte que eu concordo é essa, as críticas que ela fez ao comunismo e o cristianismo, os dois, está praticamente perfeito, tá? Uma coisa que me espantou no que ela fez, que eu destaquei aqui, foi que quando o marxismo faz uma crítica ao casamento, o marxismo trata a mulher como propriedade. E meio que pareceu que ela concordou com isso, eu não sei se ela não concordou ou não, mas me deu essa impressão de que ela concorda que a mulher é uma propriedade do homem. Eu sei lá, só uma adenda aqui, mas vamos ao vídeo. E aí eu separei duas coisas aqui que eu achei meio incoerente na argumentação dela, beleza? Que é, ela cita os dez mandamentos, e aí lá ela cita algumas coisas que ela quer trazer uma afirmação de que Deus é a favor da propriedade privada. Quando ele fala, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás certas coisas de próximos. Beleza. Só que essa argumentação é tão pobre, que sendo assim, se Deus tinha regras, por exemplo, para escravos, naquela época, logo Deus era a favor da escravidão. Muitos argumentam que era uma forma de proteção das pessoas que não teriam trabalho naquela época. Sendo que a gente sabe que historicamente é meio mentira, né? Beleza. Mas vamos lá. Então essa argumentação é pobre. Sinto muito você falar que, ah, certa lei existe porque Deus é a favor disso aqui. Então, por exemplo, Deus era a favor, tinha lei para, por exemplo, bigamia. Bigamia existia, existia leis para bigamia. Então Deus era a favor da bigamia? Eu já fiz vídeo falando que não, que Deus não era a favor. Vou deixar aqui no card. Beleza? Desculpa, é aqui. É aqui, no card aqui. Então, essa argumentação de que, ah, existia essa lei, então Deus é a favor disso. Isso é pobre, no mínimo. Beleza? Outra coisa aqui que eu destaquei nos 10 mandamentos, ela diz que todo socialista detesta a meritocracia, né? O socialista é contra a meritocracia. Não, cara, o socialista não é contra a meritocracia. O socialista fala que não existe meritocracia. Você está entendendo? Não é questão de ser contra ou não. A questão é o seguinte. No sistema capitalista, não existe meritocracia. Entendeu? Não existe meritocracia se você larga a dois passos da linha de chegada. Se é uma corrida de 100 metros e você coloca a raia, a largada do cara a 10 metros de distância e a largada do outro cara a 1 km de distância, isso não é meritocracia. O cara a ganhar o que largou a 10 metros de distância, compreende? Então, o socialista, quando faz uma crítica à meritocracia, não é que ele não acredita em meritocracia, não é que ele é contra a meritocracia. É que simplesmente ele vê que num sistema capitalista, que é o que a gente vive hoje, não existe meritocracia. Compreende? Beleza? Vamos lá. Então, a outra crítica que eu vou fazer, que ela usou, e eu vou concordar com ela, mas eu acho que ela usou de uma forma meio equivocada, que ela diz assim, que em Atos, que as pessoas citam, que ela critica essa citação de Atos, lá onde as pessoas repartiam seus bens, ela dizia que Cristo pede para nós, nós cristãos, repartirmos. E é isso que a gente fala. O cristão, ele deve repartir o que ele tem, entendeu? E realmente ela está correta que lá não existia Estado, o cristão não entregava para o Estado, ele entregava para a autoridade religiosa, e a autoridade religiosa dividia entre si, beleza? Mas essa aqui é só um vídeo. Olá, tudo bem? Só para falar, um vídeo meio resposta para o socialismo que ela falou, que não é socialismo, é comunismo. Existem várias vertentes de socialismo, por exemplo, a social democracia veio de um racha entre os socialistas e os comunistas, por exemplo. Então, eu concordo com ela e discordo com ela. Eu vou fazer um outro vídeo citando a incoerência, isso sim é incoerência, você ser cristão e você ser capitalista, porque isso realmente é totalmente incoerente. Tá? Beleza? Até a próxima. Tchau!